Bom dia, tio Chico. Oi, Christian. Eu sou o Christian de Campinas, direto para o pior youtuber do Brasil. Muito obrigado. Apresentando o pior canal do YouTube do mundo. Obrigado. Tio Chico, eu estava aqui pensando e eu queria compartilhar aqui. Vai ficar longo, mas eu espero que você me perdoe e os nossos colegas aqui também. Mas é muito legal o que eu tenho para compartilhar. Eu sou um poupador e um planejador desde sempre. Desde muito antes de conhecer o seu canal. Sempre comprei tudo planejado e etc. E há dois anos atrás, eu conversando aqui com um rapaz que cuida do estacionamento de uma frutaria a 100 metros da minha casa. Onde você compra bens de consumo imediato, melancia, etc. Mamão, pepino. E eu parei com a Kawasaki do lado dele, a minha Z400. Ele puxou papo comigo, a gente conversando, ele querendo um boto. E eu falei, cara, economiza o seu dinheiro. Não entra em consórcio, não entra em financiamento. Dois anos atrás. E aí eu mandei alguns links de como aplicar em Tesouro Direto, de alguns canais que eu aprendi, pesquisei e aprendi. E vi que são canais que são voltados para todo mundo entender. E não só para quem entende financiamento de dinheiro. Compartilhei com ele e o mês passado, eu lembrei disso hoje, mas realmente foi o mês passado. Ele chegou até, quando eu parei para comprar uma fruta aqui do lado, ele falou, aí Christian, comprei minha moto. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. E aí, que moto você comprou? Ah, comprei uma CG160. Não importa aqui se é o motor de plástico ou se não. Eu não podia falar nada. É uma conquista dele porque a melhor coisa veio depois, quando eu perguntei. E aí, cara, pagou a vista? Ele falou, economizei o dinheiro e paguei a vista. Comprei uma moto com 11 mil quilômetros, o único dono de uma mulher. Ou seja, é aquilo que você sempre fala e que eu sempre prego também. Quem tem dinheiro no bolso, faz bom negócio. Cara, eu fiquei muito feliz porque é uma pessoa simples, que não entende de dinheiro, mas que eu consegui ajudar, sabe? E agora eu entendi como você se sente quando você ajuda. Por isso, eu faço questão de ser membro do seu canal e convido todo mundo a pagar a mensalidade sem nada em troca. Grande beijo, tio Chico. Obrigado, Christian. E você me ajuda a continuar fazendo esse trabalho sendo membro do canal. Então, todos os membros que assinam esse canal e não ganham nada em troca, absolutamente nada. Todas as... E que eu não tenho poucos membros, não. Eu tenho muitos membros. E eu sou muito, muito, muito grato a todos vocês. Seis membros não ganham nada em troca. Nada. Assim como eu, quando eu respondo as mensagens de pessoas que falam comigo diariamente, eu não ganho nada em troca. Nada. Eu não cobro. Sabe quem me ajuda? São membros como o Christian. E, Christian, você entendeu o meu ponto. A gente acaba ficando viciado nesse tipo de sentimento de ajudei. Agora vamos para o próximo? Agora vamos fazer esse cara reverberar para outros? Então, o meu papel de fazer pessoas reverberarem esse tipo de consumo consciente já funcionou em você. Porque você falou com o cara da frutaria. Até na hora a quinta série bateu. Mas você falou até com o cara da frutaria. E você passou o seu conhecimento para ele e ele seguiu. E funcionou. Então, ele vai passar para outras pessoas porque ele vai dizer cara, não entra nessa não porque eu consegui. E aí ele vai passar para outras pessoas que se tudo der certo, essas pessoas vão reverberando. E essa é a corrente legal. Então, você entendeu agora o meu sentimento, Christian? É esse o meu sentimento. Eu durmo, cara. Eu durmo bem. Eu durmo satisfeito. Eu tenho um legado aqui de um trabalho. Vídeos que ficam aqui e alcançam centenas de pessoas. Mensalmente. Centenas. Eu recebi essa semana uma pessoa que entrou em contato comigo porque fez um consórcio e estava desesperada para desfazer o consórcio. E ele sabia que ele ainda tinha tempo para cancelar. Ele estava no prazo de sete dias. E ele deu 10 mil reais de entrada. De entrada. Enfim. São esses tipos de consórcios duvidosos. E ele fez uma operação dessa. Deu 10 mil reais. Eu não vou entrar em detalhes do juízo de valor disso. Basta você que tem senso. Você que está me assistindo. Tem discernimento. Quem é que vai dar 10 mil reais para um consórcio? Tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que se submetem a essas situações. E esse rapaz, eu orientei ele direitinho. E esse rapaz, em tese, vai reaver esse valor. Em tese, porque eu ainda não sei. Ele está no processo para reaver esse valor. Mas ele entendeu que consórcio é uma furada. e ele imediatamente entrou em contato com essa suposta empresa que ele tentou fazer o consórcio e receber algum tipo de benefício porque ele daria 10 mil reais na frente. Obviamente que não existe benefício para isso. E muitas pessoas, elas são levadas a entender porque elas acham que vão levar vantagem. E eu estou aqui sempre dando a real. O brasileiro, ele tem... Eu não vou falar só de... Ah, porque você fala só do brasileiro. Mas o brasileiro, ele tem uma mania de achar que ele é mais inteligente que o outro. Mas sempre tem alguém mais esperto do que você para lhe passar a perna. Sempre. Sempre. Quando você acha que você é mais esperto do que alguém ou de alguém, saiba que você não é. Sempre vai ter alguém na sua frente para lhe dar uma rasteira. Sempre. Então nunca pense que você é esperto, que você está tirando vantagem. Porque sempre vai ter alguém acima de você que está tirando vantagem de você. Exemplo, os bancos. Todo mundo acha... Ah, estou me dando bem. Aí quando vê o dono do banco, ele é que está no topo da cadeia dos espertos. E deve ter alguém acima dele que é mais esperto ainda. Sempre vai ter alguém mais esperto do que o outro. Então a gente tem que estar sempre atento. E eu mostrei agora para você Christian, acho que você mesmo viu também, qual o prazer de você tirar a pessoa da matrix, dos cabos conectados e o cara está lá simplesmente aceitando aquilo ali porque ele não quer enxergar. Ou porque ele não teve a oportunidade de enxergar. E você deu essa oportunidade. Parabéns, meu querido. Eu queria muito que todos os meus inscritos tivessem esse vislumbre de ajudar as pessoas a sair dessa matrix louca. Não somente na questão financeira, dos conceitos que eu trago aqui de consumo consciente, mas também na compra de uma moto. Na hora de decidir comprar uma moto. Na hora de se impor. Na hora de não se submeter a pagar absurdo, de entrar numa fila, de fazer um consórcio, de pagar ágil, de comprar uma moto que não vale a pena. E esse trabalho que eu tenho feito, esse é o meu legado. E esse trabalho que eu tenho feito, de vendas. Tchau!